Música Paz amado, guerra Criança morta, tem paz na cama País amado e o povo da rama Aba pra quem? 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 Bacate, bacate, bacate a devu Bacate, bacate, bacate a devu Bacate, bacate, bacate a devu hoje a rede em golpe o SVT toda esta merda que aliena você quando a rede em golpe o SVT toda a MERDA que aliena você picanteuy cacateatv papade Gutkah Jack cacateatv um16 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 um17 um17 um16 um17 um16 um17 couche outcomes Mas pode acontecer, mas pode acontecer Neste vírus, mas não é um drogado E quanto isso nosso povo ta lasgado Guate, gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua- Fome! Fome! Não vai aqui a escola! Fome! O trem vai desmaiar! Fome! Quando tudo não vai passar! Fome! Não vai aqui a escola! Não vai nada pra comer! A água pra tomar só ligar esta amostra! Não vai nada pra comer! A água pra tomar só ligar esta amostra! Não vai nada pra comer! A água pra tomar só ligar esta amostra! Fome! 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 Não vai aqui a escola! Fome! Você vai desmaiar! Fome! 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 Tenho medo de cair, pra você me agredir Polícia! A polícia é o ladrão, piora a situação A polícia é o ladrão, piora a situação Polícia! Munida! Polícia! Munida! Polícia! Munida! Polícia! Munida! Tenho medo de fugir, o quadrão vem aí Tenho medo de fugir, o quadrão vem aí Polícia! Munida! 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 Música Música Veja quanta violência, só se fez exterminar Veja quanta violência, só se fez exterminar Violência gera violência, isso não vai acabar Quanto ódio, quanta sede, discriminância, quanta dor Fala mais alto o dinheiro do mundo virou um terror Terror, terror, terror Música 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 Vida ruim Música 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 Nada mais vai aguentar Essa vida ruim, essa vida desfiou Você anda sem nem outros cão Eles perdem dinheiro emprestado Tiro do pobre coitado Essa exploração vai acabar com a população Não vai dar, desse jeito o mundo vai acabar Não vai dar, desse jeito o mundo vai acabar Não vai dar, desse jeito o mundo vai acabar Cisote 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 Olha os PM, PM safado, olha os PM, o Nego do Estado, policial, faz de poder, policial, faz de poder Fumante! Fumante! Fumante, Fumante! 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 Puta vomitada notiza Domingo de manhã Quando puta 함 eu treino feitowałcheadeira Vou parar sozinho costalgo ou vou tomar Da minha restar pra poder curar Vim a entrevista passando o sinto santo Posta Redmi canal aoabeto e está tocando Vou para o banheiro e dou uma puta vomitada Vou para fora o poder da noite passada Puta vomitada, puta vomitada Puta vomitada É domingo de manhã, papado com parceira, não tenho espiradeira Vou para a cortina, vou dar uma boa tomar Já me resta, quero poder curar Viva essa vez, a passada, o que eu vou estar Puro de calabrado, agora a coisa está passando Vou para o banheiro e dou uma puta vomitada Vou para fora o poder da noite passada Puta vomitada, puta vomitada Puta vomitada Puta vomitada, puta vomitada Puta vomitada, puta vomitada Puta vomitada Puta vomitada Puta vomitada A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, SQUAT METO STIVA, METO STIVA, SEI ASSÍ METO STIVA, METO STIVA, METO STIVA, METO STIVA, SEI ASSÍ METO STIVA METO STIVA, METO STIVA, SEI ASSÍ METO STIVA, METO STIVA METO STIVA, METO STIVA, METO STIVA, METO STIVA METO STIVA, METO STIVA METO STIVA, METO STIVA, METO STIVA, METO STIVA METO STIVA, METO STIVA, METO STIVA METO STIVA, METO STIVA, METO STIVA METO STIVA, 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 METO ST O volatório dizessem, como é a principal, como as cinteniárias, lançaram do mal, que diga, que diga, que diga, que diga, que diga, que diga. Fazendo compra na praça, sem preocupar, sem gostar, você não tem entender, sem tempo pra perguntar. Delica, al房 de rosa, 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 Al vanderia no ataque, os aviões alemãs, despedaçaram pessoas, defesado amanhã. Obrigado, amor! 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 Obrigado, amor!